E ontem, como mostramos aqui no Rural Notícias, foram anunciados os nomes da equipe de transição do agronegócio. A gente vai chamar agora o nosso comentarista Miguel Daúde, que a gente quer saber como é que vai se desenrolar essa transição. Boa noite, bem-vindo, Daúde. Como é que você vê essa transição aí do agronegócio? Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Bom, existem lá várias comissões, uma do agronegócio e movimento do desenvolvimento agrário, provavelmente o Ministério da Agricultura será dividido, e eu vejo com bons olhos. Eu acho que teria que escolher ali pessoas capacitadas para poder compor essa comissão, e, consequentemente, a decisão política da escolha do ministro vai recair sobre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Kelly, eu acho que o importante, essa questão do orçamento, eu vou me permitir dar um pitaco nisso, porque tudo vai depender para o Ministério da Agricultura, não tanto do ministro, mas sim com as verbas que o Ministério terá, a respeito dessa reformulação do orçamento. O orçamento de 2023 prevê um pagamento do benefício do Auxílio Brasil de R$ 405. Para você pagar os R$ 600 mais R$ 150 por filho de benefícios, você teria que ter aí os R$ 175 bilhões. Qual é a ideia? Os R$ 105 bilhões já estão no orçamento. Você tira do orçamento esses R$ 105 bilhões, joga para fora do teto, e com esses R$ 105 bilhões, mais receitas extraordinárias deste ano, você refaz o orçamento, porque o orçamento de 2023 é uma piada, não tem nada. Prevê R$ 0,36 de merenda escolar, a farmácia popular não existe, não tem aumento do salário mínimo. Então, você tem um orçamento todo, não diria nem que é um orçamento, é um apanhado de coisas que não daria para cumprir absolutamente nada. Quando você pega esses R$ 105 bilhões e refaz o orçamento, aí sobra espaço. Para a merenda escolar, você aumenta a compra dos produtos dos pequenos produtores, você pode ter dinheiro para o seguro. Então, é um rearranjo que está sendo feito, que teria que ser feito, inclusive, se o presidente Jair Bolsonaro fosse eleito. E o mercado fica aí, com xilique, para lá, para cá. Mas não é nada disso, não. Tem que mexer no orçamento para que as áreas principais do nosso país tenham condições de sobreviver. Imagina, R$ 22 bilhões para investimento, 0,02 do PIB, quando nós tínhamos que ter 17%. Então, tem que ser revisto, não é não só pelo benefício, mas por outras áreas que estão sendo prejudicadas. Saúde, educação, ciências e tecnologia. Então, é isso. E o mercado não entende isso. Então, essa é a melhor opção para o Ministério da Agricultura, é exatamente adequar esse orçamento às demandas que ele vai precisar ter. Daúde, o nosso tempo está estourado, mas quero saber, você já até falou aí da merenda escolar, principalmente da agricultura familiar, mas vamos falar aí, em relação a essa transição, essa PEC, como recompor a agricultura familiar? Bom, eu acho que a agricultura familiar vai ter que ser incentivada, porque ali estão milhões, eu diria até milhões de pequenos produtores, estão abandonando a provisão e estão todos indo para a rede de proteção social, porque não tem como produzir, não tem para quem vender, não tem preço. Então, você vai ter que reestruturar. O presidente Lula, eleito, quando ele esteve conosco no Canal Rural, ele assumiu um compromisso conosco, que está gravado, e eu vou cobrar, de que ele implementaria medidas para atender esse pequeno produtor, que representa 94% dos agricultores do Brasil. 94% dos agricultores do Brasil estão nessa categoria, e nós temos a fala do presidente, que assumiu um compromisso conosco de atender esses pequenos produtores. Produtores que precisam de muita ajuda, porque ajudam a colocar comida na nossa mesa todo dia. Obrigada, Daúde. Boa noite para você.